Eis que o Red Bull Bragantino, a sensação do Campeonato Brasileiro, o time invicto e a porra toda, passou o babão no Corinthians, passou o babão no São Paulo e me passou o babão no Palmeiras, mas só que no peixão não, meu irmão. No peixão não, tem que dar uma segurada. E só levou esse ponto pra casa hoje porque na minha visão, e claro, acredito que na visão de vocês, fomos assaltados. E aí, senhor juiz, você não viu esse lance? Ok, se você não viu, vamos consultar o VAR. Ninguém do VAR viu esse lance? Ninguém viu que bateu na mão? Até quando a gente vai aceitar esses tipos de erro aí e ficar quieto? Não dá. Porque o VAR está lá, é pra ver esse tipo de lance. E aí é o seguinte, rapaziada. Pra vocês aí que não me conhecem, eu sou o Rodrigão e vamos com mais um pós-jogo aqui pra vocês no canal. Vamos falar de Red Bull Bragantino 2, Santos 2. E aí é o seguinte, primeiro tempo todo do Red Bull, segundo tempo todo do Santos Futebol Clube. Se você analisar a partida, um resultado aí que foi justo, pelo que as duas equipes apresentaram no jogo. Porém, fomos prejudicados novamente. Um lance crucial, segundo o gol ali do Red Bull, um lance irregular. O jogador me leva a bola no braço. E aí o juizão faz vista grossa. Mano, não sei o que esses caras estavam fazendo no VAR. E aí, mais uma vez, a gente perdeu dois pontos cruciais aí no Campeonato Brasileiro. E na moral, a gente precisa fazer um barulho sim. Falando pra vocês um pouquinho sobre os lances do primeiro tempo. O Santos muito mal no primeiro tempo, mano. Estamos com uma dificuldade muito grande na primeira etapa de apresentar um bom futebol. A gente sempre volta para um segundo tempo, cara. Um time totalmente diferente. E a gente precisa consertar aí, mano. Esse ímpeto que a gente tem de buscar o jogo no segundo tempo. A gente precisa entrar com essa vontade também na primeira etapa. Mas hoje o Santos fez um primeiro tempo aí que, na moral, um primeiro tempo pra esquecer. Porém, o segundo, meu irmão, um volume de jogo inacreditável. Um choque, mano. Um choque pra gente que foi torcedor. Porque é o seguinte, neste jogo, contando a história pra vocês, a gente vinha muito mal. Muito mal de verdade. Não sei o que o Fernando Diniz fez aí no vestiário que a galera voltou extremamente elétrica. Soltando os números do jogo aqui pra vocês, os números oficiais. Tivemos 60% de posse de bola. E claro, rapaziada. Finalizamos 16 vezes aí no gol do adversário. No primeiro tempo, dois lances perigosos do nosso adversário. Mano, quero soltar logo o gol. Vamos falar um pouquinho sobre o gol aí do nosso adversário. Onde o nosso menino Kaique, infelizmente, erra ali no lance. E aí é o seguinte, mano. A gente não pode errar individualmente, mano. O erro é fatal. A gente sabe, o Kaique é um bom jogador, mas só que é o seguinte, não pode errar, mano. A gente erra. A gente acaba, mano, pagando pelos erros, tá ligado? Porque errou é mortal. Mas enfim, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o Kaique. E nas minhas notas individuais aqui, eu vou falar um pouco mais sobre a atuação aí do nosso menino Davila. E aí é o seguinte, um segundo lance que eu queria destacar pra vocês. Aqui é uma bola na trave aí do Queijo. Cara, me bate com muita qualidade ali de fora da área. E aí é o seguinte, mano. Não ia dar pro João, mano. Então, ou seja, um primeiro tempo hoje lastimável do Santos Futebol Clube. E aí, mano, o Red Bull dominou completamente as ações no primeiro tempo. Porém, terminou o primeiro tempo, 1x0 pro nosso adversário. Fernando Diniz me saca o Pará, coloca o Madson e me saca o Pirani e coloca o Lucas Braga. Na minha opinião, foi aí que a gente ganhou o jogo. Porque o Pirani não vinha bem no jogo, mano. Lucas Braga entrou muito bem na ponta esquerda. E o Madson, mano? O Madson... Já falei pra vocês aqui, várias vezes o Madson vem jogando mais que o Pará na lateral direita. E aí é o seguinte, a gente buscou o jogo. Buscamos o jogo e fizemos aí, mano, o nosso papel. Que é o papel do time grande, mano. A gente não pode tomar um baile do Red Bull Bragantino. A sensação do Campeonato Brasileiro. Todo mundo só fala do Bragantino, mano. Mas só que é o seguinte. Fizemos o nosso papel aí no segundo tempo. Mostramos quem é o time grande. E aí, Rápio, é o seguinte. Vamos falar agora do segundo tempo. Cara, nem tinha soltado pra vocês aqui, mas... O Moraes se machuca e entra o Felipe Jonathan. Um jogador que é muito contestado aí pela torcida. Cara, na minha visão é um belo jogador. E provou hoje que é. A gente precisa ter calma, mano. A gente precisa ter calma porque... Cara, Felipe Jonathan hoje acabou com o jogo, mano. Deu uma aula ali na lateral esquerda. Jogou muito futebol. E aí, mano, a gente precisa ter calma porque o Felipe joga a bola demais, mano. Está em uma fase? Está. Mas só que hoje ele provou a sua qualidade novamente porque... O Felipe é um grande jogador, o Felipe Jonathan. E aí é o seguinte. No segundo tempo, mano, só deu Santos Futebol Clube. Falando do primeiro gol, participação aí crucial do Felipe Jonathan que me faz uma jogadaça. Me corta, me dá um come ali pro meio. Cruza com a perna direita ali na cabeça do nosso relâmpago. O relâmpago vai, cabeceia e o goleiro faz uma grande defesa. Quando sobrou, ele muito esperto ali, empurra pra dentro um a um. E aí, senhores, é o seguinte. Mano, só dava Santos Futebol Clube. A gente amassando o Red Bull. Mas aí um balde. Aí me vem um balde de água gelada nas costas, mano. Aquele segundo gol. Mas só que aí, mano, não dá pra gente colocar na conta, mano, do nosso time. Ali não foi um erro, mano. Segundo gol dos caras ali não foi um erro. Por quê? Uma transição muito rápida. Inclusive entrou o Arthur ali que estava puxando belos contra-ataques ali pro adversário. Mas só que é o seguinte. A gente se jogando pra tentar ganhar o jogo. A gente se impondo. Coisa que a gente não fez no primeiro tempo. No segundo tempo, eu gostei demais do Santos Futebol Clube, mano. A gente, mano, com o nosso estilo de jogar. Porque no primeiro tempo, o que que estava acontecendo, mano? A gente rifando muito a bola. Esse não é o nosso jogo, mano. O nosso jogo é ficar com a bola no pé. E claro, mano, a gente tem que obedecer a ideia do nosso treinador. A gente tem que ter coragem pra jogar. A gente não pode ficar estourando essa bola a todo momento, como a gente estava fazendo no primeiro tempo. A partir do momento que a gente entrou para o segundo tempo e paramos de estourar essa bola, começamos a jogar com coragem, a gente matou o Red Bull Bragantino. E agora vamos falar de um lance do adversário e ressaltar uma defesaça do João, mano. Red Bull com uma transição muito rápida, mano. No primeiro tempo, jogando Alejandro e jogando Elinho. No segundo tempo, Ítalo e Arthur. Ou seja, os caras estão ruins de elenco, hein? E aí é o seguinte, mano. Queijo, novamente, me dá uma finalização de fora da área. O João me pega essa bola no cantinho, mano. Ele que já tinha acertado aí o nosso travessão aí no início do primeiro tempo. Fez um partidaço esse menino aí, o Queijo, mano. Mas só que ressaltar aqui a defesaça do João mais uma vez. E eu aqui, mano, com o coração partido, porque, na minha opinião, aqui muito bravo com aquele gol. Aquela bola, mano, o cara levou um na mão. A gente não merecia perder esse jogo aí no Namizão. E aí, meu irmão? Deus é justo, porque a gente foi lá e conseguiu o empate. O nosso menino Tanque empatou o jogo pra gente aí. O nosso menino Marcos Leonardo. Agradeço a Deus, realmente, por tudo. Pela oportunidade de ter a saúde, de ter essa oportunidade de vixar com a vida do Dom Santos. E o bom é essa situação muito boa. Deus quiser, eu vou ajudar aqui com muito, muito, muito mais. Essa foi a minha análise aí desse jogo, mano. E agora eu vou soltar as minhas notas individuais. Começando com o JP. Muito bem com os pés, mano. Muito bem com os pés. Está melhorando. E, claro, fez essa defesaça. Uma defesa brilhante. Não teve culpa nos gols e hoje vai ficar com uma nota 7. Agora vamos falar do parar. Parar é o seguinte. Não criava na frente. Deixando alguns espaços atrás. Mas na nota 3 foi parar, mano. Não tem o que fazer. Falando da nossa zaga. Começando pelo Luiz. O Luiz hoje estourando muito no primeiro tempo. Pegava bola e estourava. Passa errado. Ou seja, na criação, cara. Jogou muito mal hoje. E a ideia do nosso professor aí é muito clara. Começa pelo zagueiro. A gente precisa jogar ali atrás. Acertar os passos. E quando a gente não acerta, a gente não consegue jogar. E aí vai ficar com uma nota 4 aqui. Não gostei do Luiz hoje, mano. Agora vamos falar do Kaique. Infelizmente o Kaique errou. E a gente sabe. É um menino. A gente tem que ter paciência. Mas a gente tem que chegar aqui e apontar os erros. Que é pra melhorar. Porque se a gente parar de errar individualmente. A gente vai encaixar uma sequência de vitórias. Mano, no futebol não existe a gente dar gol. E a gente vem dando vários gols, mano. E mais uma vez hoje. Infelizmente o Kaique se embanando ali. E acabou proporcionando aí um contra-ataque pro adversário. Onde gerou aí. Mano, porra. É duro aqui, né, mano. A gente avaliar. É duro, mano. Porque é um menino aí de 17 anos, mano. Mas só que hoje, mano. Vai ficar com uma nota 2 aqui. Vai ficar com uma nota 2. E a gente espera que ele melhore, mano. Mas, mano. Tem que avaliar. Tá vestindo a camisa do Santos. E tem que entender que não pode, mano, errar. Então vai ficar com uma nota 2. Falando da nossa lateral esquerda. O Moraes saiu aí no primeiro tempo. Entrou o Felipe e Jonathan. O Moraes vai ficar sem nota, mano. Até estava fazendo ali um bom jogo. Mas mim entrou o Felipe e Jonathan em Namoral. Pra galera que corneta aí o Felipe e Jonathan, mano. Como eu sempre falei aqui pra vocês. É um grande jogador. Mas só que o Moraes, mano. O Moraes, ele chegou e... Cara, comendo a bola. E o Felipe e Jonathan em má fase. Mas só que hoje mostrou toda a sua qualidade, mano. Jogou muito bem na lateral esquerda. Vai ficar aqui com uma nota 9. Porque acho que ele foi peça fundamental aí no jogo. Desequilibrou ali na esquerda, mano. E agora é o seguinte. Vamos falar do nosso meio de campo. O Camacho, mano. Não foi muito participativo no primeiro tempo. Mas no segundo começou a melhorar. E claro, tinha soltado aqui aquele problema da nossa zaga. Quando a gente não consegue jogar ali. Quando a gente não se movimenta no meio. Acho que também estava faltando um pouco de movimentação no meio. Pra dar opção de passe ali para os nossos zagueiros. Aí, mano. Complica a avaliação de todo mundo. E hoje o Camacho vai ficar aqui com uma nota 6, mano. Primeiro tempo apagadíssimo, mano. Pelo menos na minha opinião. Mas no segundo jogou muito bem. E aí vamos falar do Pato Sanches. Que entrou hoje como titular. Mano. Jogou muito bem. Inclusive, no primeiro tempo horroroso que a gente fez. Só ele que estava acertando as jogadas, mano. Então, jogou muito bem. Vai ficar com uma nota 9 aqui. O nosso queridíssimo meia uruguai. E agora vamos falar do Pirani. O Pirani não fez um bom jogo hoje, mano. Inclusive, foi substituído também na virada aí do segundo tempo. E aí é o seguinte. Não fez um bom jogo. Não gostei do Pirani. Não estava acertando praticamente nada dentro do jogo. Mas, mano. É a mesma situação do Kaique, mano. A gente precisa ter paciência. Precisamos ter paciência. Mas hoje vai ficar aqui com uma nota 3, mano. E agora vamos falar aí do nosso ataque. O Marinho, na minha opinião, hoje não jogou bola, mano. Se esforçou bastante. Mas só que, na minha opinião, não jogou bola. Vai ficar com uma nota 4 aqui, o Marinho. Caio Jorge, mano. Pouco participativo hoje. Vai ficar aqui com uma nota 5, mano. Não foi aquele Caio do jogo passado. Aquele cara que sai da área, que faz as tabelas. Então, pouco participativo. Principalmente no primeiro tempo. Onde a gente estava encaixotado. Precisávamos que ele saísse um pouco mais da área. Para dar uma opção diferente para a gente. Mas só que eu não estava vendo ele pegar na bola, mano. Então vai ficar com uma nota 5. Marquinhas, mano. Destaque, mano. Destaque do jogo. Na minha opinião, destaque do jogo, mano. O Bam 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 vai ficar aqui com uma nota 10. Mano, que esse menino vem jogando aí. Não é brincadeira, mano. Novamente, desequilibrou. E aí, olha o seguinte, mano. Parabenizar o nosso Bam 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 aí mais uma vez. Porque, na moral, jogou muita bola aí no nosso relâmpago Marquinhos, mano. Parabéns, Marquinhos. Continua nessa pegada aí, mano. Pé no chão e trabalhador que... Na moral. Você só tem a crescer e você está roubando a cena no Santos Futebol Clube. Se tornando a peça mais fundamental do time ali no ataque. Pelo menos na minha opinião, né? E agora é o seguinte. Vamos falar da rapaziada que entrou aí. Zanocelo. Me faz a jogada do gol. Novamente entrou bem. É um menino que... Certamente vai ajudar a gente. Menino muito novo, né, mano. Precisa se adaptar. Está numa fase aí de adaptação no Santos Futebol Clube. Mas ele me faz a jogada no meio. Estica essa bola na ponta. Me sai o cruzamento ali. Onde acaba saindo o nosso gol de empate. Então, deixa aqui uma nota 7 aí para o Zanocelo. Que novamente entrou muito bem no jogo. E agora vamos falar do Madson, mano. Vamos falar do Madson que entrou aí no segundo tempo no lugar do Pará. O Madson é isso aí, mano. Desequilibrante no ataque, mano. Inclusive é ele que cabeceia aquela bola onde o goleiro me dá um rebote, mano. Me dá um rebote não, né. A bola bate no goleiro, bate na trave. E aí sobra ali para o nosso tanque de guerra fazer o gol. Então, mano. O Madson está jogando mais bola. Se está jogando mais, precisa jogar. E claro, mano. Ninguém tem que ter cadeira cativa no time titular. Quem está bem, joga, mano. Pelo menos na minha opinião. Entraram também no Alisson. Mas só que o Alisson pouco exigido. A gente com muita posse de bola. Acredito que não dá nem para avaliar aqui, mano. O futebol do Alisson nesta noite. É isso, senhores. Esta foi a minha avaliação. E fazendo uma reflexão sobre esta competição. A gente só precisa ficar espertos, mano. Com estes lances que prejudicam bastante a nossa pontuação aí dentro da competição, mano. A gente precisa sim fazer um barulho. Não é chororô, mano. Não é chororô porque... Na moral, mano. A gente não pode, mano. Ver lances como esse aí fica quieto, mano. Mas enfim, mano. A gente continua no meio da tabela. Porém, a sensação do campeonato brasileiro... A gente deu um freio, né? Freiamos os caras. Bateu em todo mundo. Chegou no peixão. Freiamos os caras. E só levou o ponto pra casa aí porque... Fomos prejudicados, mano. Então, senhores. Este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aí. Porque é muito importante pra mim desenvolver aqui o meu trabalho. E aí, mano. Não dá pra falar pra vocês que eu vou dormir aqui tranquilo. Porque, mano. Eu fiquei puto com esse lance aí. Fiquei puto. Mas enfim, mano. Novamente. Primeiro tempo. A gente não está jogando. No segundo tempo, a gente jogando muita bola. Precisamos encontrar um equilíbrio aí. A gente precisa entrar nessa pegada que a gente entrou no segundo tempo. No jogo de hoje. Entrar, sim, no primeiro tempo. Então, mano. Uma boa noite pra vocês. Vamos que vamos. E é um peixão. Fui. E aí, vamos.